Vamos ler a Bíblia juntos? Continuemos então lendo. Vamos entrar nas cartas de Pedro. Eu começo pela primeira epístola universal do apóstolo São Pedro. Assim está escrito na Bíblia. Primeiro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Asa e da Bitínia. Então ele está escrevendo aqui para quem? Para os romanos? Não. Para os coríntios? Não. Para os hebreus, que são o pessoal de Israel? Não. Ele está escrevendo para os gentios, para todo mundo, para todo o planeta. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. É a saudação inicial de Pedro, está certo? Na sua carta, bendito seja o Pai, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é aprovada pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro escrevendo aos gentios, a todo o pessoal do planeta, que reconhece a salvação que há em Cristo, que se enquadra na salvação de Cristo, praticando a sã doutrina, o mandamento que Jesus nos deu, o único mandamento que ele nos ordenou, amando ao próximo, como a nós mesmos, no amor de Cristo. Então ele informa que, aqui no mundo, nós não precisamos esperar muita coisa, e que nós temos uma grande alegria, é de já estar selados, para viver eternamente com o Senhor, através de Jesus Cristo, através do seu sangue, através de Yoroshua, que chamamos de Jesus Cristo Yoroshua Ramachia, ao qual, não o havendo visto mais a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Qual é a finalidade da nossa fé? A finalidade da nossa fé é a salvação das almas, da nossa própria alma, e da alma daquele que amamos, assim como amamos a nós mesmos, você entende? Por que, irmão Rubens, que eu devo pregar as boas novas, o evangelho, o arrependimento para a remissão de pecado, e para a ressurreição e vida eterna? Porque nós amamos o próximo como a nós mesmos, e nós não queremos ir para a condenação eterna, e não queremos também que o nosso próximo vá. Está certo? Então, alcançando o fim da vossa fé, a finalidade da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vós foi dada, que vós foi dada, que vós foi dada, uma palavra estranha, mas é que foi dada para nós, né? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Está falando aqui dos profetas, né? Que predisseram a vinda de Cristo, aos quais foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, singido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 13. Portanto, singido os lombos, naquela época, meu amado, singir os lombos era amarrar o cinto, era prender as calças para não cair, para poder caminhar, está certo? Para poder trabalhar, para poder desenvolver. Então, singir os lombos é estar pronto. É a mesma coisa que você está pronto. Então, portanto, prontos do vosso entendimento, ou seja, com todo o entendimento já pronto, sede sóbrios, pessoas que têm um raciocínio e não que fica bêbada, né? O sóbrio é o contrário do bêbado. Então, sede sóbrio, sede racional e esperai inteiramente toda a sua esperança colocada na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Pedro está falando para esperarmos tão somente na graça e nunca, nem um pouquinho, na lei de Moisés. Quando ele fala graça, é porque ele está diferenciando o que é o contrário da graça. O contrário da graça, nesse caso, não é a desgraça. O contrário da graça é a lei de Moisés, porque a graça veio e se formou após a lei de Moisés e ela é totalmente contrária à lei de Moisés e é provável. É provável que eu digo, não é porque não é certo, é porque dá para provar. Por exemplo, Moisés dizia olho por olho, dente por dente, lei. Jesus dizia se te bater de um lado da tua cara, tu bate do outro lado para a pessoa bater. Moisés dizia quem com ferro fere, e com ferro será felido. Jesus diz, olha, se eu te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Moisés dizia quem pela espada vive, pela espada morrerá. Lei. Jesus diz, na graça, se te pedir a roupa, dê também a capa ou a túnica, alguma coisa desse tipo. Então, é o contrário. Graça, Jesus, é o contrário de lei de Moisés. Nova dispensação da graça, dispensação da lei da liberdade em Cristo, dispensação do novo mandamento, da dispensação de Jesus, dispensação da fé, o contrário da dispensação da lei e da morte. Tá certo? Vou repetir o capítulo 1, verso 13, porque ele é muito importante. Ele dá uma série de exortações aqui aos gentios, a todo mundo no planeta que aceita Jesus. E ele fala no capítulo 1, verso 13, portanto, singido os lombos do vosso entendimento, portanto, estando completado e pronto o vosso entendimento, sedes racionais, sedes sóbrios, e esperai inteiramente, esperai totalmente, fique esperando totalmente na graça de Cristo, nunca retornando à lei de Moisés, nunca remendando pano novo em vestido velho, nunca deitando vinho novo em aldrivelhos. Você está entendendo? Praticando só coisas da graça e nada da lei, nem o dízimo, nada da lei de Moisés. Como filhos obedientes, que vós conformando, que não vós conformando com as concupiscências que ante havia em vossa ignorância. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de ir para a igreja, de louvar, de cantar, de participar do curso, do culto litúrgico? Não. Não é uma vida religiosa que o Senhor pede. Não é ir para aqueles locais para ficar lá adorando, cantando. Isso Deus não pede de sua hora nenhuma. Se você viu Deus pedindo isso aqui no Novo Testamento, me mostra que eu me retrato, mas eu não vejo. Ele diz aqui, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Tem gente que quando vai para esses lugares aí, que chamam de igreja, lá é uma coisa, quando sai de lá é outra. Mas Jesus não quer que seja uma coisa nem lá e nem fora de lá. Jesus quer que seja o tempo todo santos em toda a vossa maneira de viver, sem sair da graça, inteiramente na graça, sem voltar para a lei de Moisés. Por quanto escrito está, sede santos, porque eu sou santos, e se invocais por pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele vai julgar pela obra que você tem ajudado, a obra do pastor, dando dinheiro para o pastor fazer caridade, fazer outra coisa, não, é pela obra de cada um. Está certo? É pela obra de cada um, cada um será julgado pela sua obra. Isso não é Pedro só que fala, isso está o tempo todo no Novo Testamento, porque ele foi escrito por mãos de homens, mas por inspiração do Senhor. Então, todos falam a mesma língua, ninguém fala uma coisa aqui e outra ali não. Está certo? É pela sua obra que você vai ser julgado, e é pela sua obra que você vai responderar, e é nela que você tem que trabalhar.